Conquistando algumas marcas importantíssimas nesses primeiros meses do ano. Se é pra trabalhar no carnaval, que seja pra bater recorde. 500 dias sem perder. Essa foi a marca alcançada por Jailson no jogo contra o Mirasol no último sábado. Nunca pensei que ia chegar 500 dias sem perder. Então, a equipe tá de parabéns. Que nem eu falo, a gente não ganha sozinho. O pessoal também ajuda pra caramba. Hoje o Lucas Lima me ajudou ali atrás também. Então, esses 500 dias, graças a Deus, os companheiros. E vamos continuar com a humildade, com o presente no chão, que não ganhamos nada ainda. Se é pra trabalhar no carnaval, que seja pra ser multifuncional. Em cima da linha como um goleiro, mas era Lucas Lima salvando um gol. Na hora não, não deu pra pensar isso. Mas, é... Deixa pra torcida aí, pra ver se pareceu uma defesa de São Marcos. Mas, é, como falei, era uma hora do jogo difícil. Fico muito feliz de ter ajudado o meu companheiro a não tomar gol. É, tô aqui pra eles, pra somar da melhor forma possível. E, como eu falei, o grupo tá de parabéns pela vitória. O Rocha tava à minha frente, e eu tentei voltar na dele, e ele voltou na minha. O professor, hoje assim, pede pra recompor assim. Na hora que o Jailson fez a defesa, sobrou, e eu tava em cima da linha. É, creio que eu consegui ler um pouco a jogada, onde ele ia chutar, e consegui cortar. É, graças a Deus, é, ajudou o time a tomar gol. Porque se ele tomasse o gol, poderia ser muito mais difícil de eu perder pra nós. E se é pra trabalhar no carnaval, que seja também pra continuar 100%, graças aos gols de Borra e Dudu de pênalti contra o Mirassol, o Palmeiras se mantém invicto no estadual. Seis vitórias em seis jogos. E com um técnico que também quer alcançar marcas históricas. Se vencer o Linense na quinta-feira, o Roger Machado se iguala ao argentino Filpo Nunes. Técnico que conquistou sete vitórias seguidas nos sete primeiros jogos que comandou no Palmeiras em 1978. Este é o Palmeiras até aqui. Entrosado, alegre, invencível, até no carnaval. Vamos para o Campeonato Argentino.